A CIDADE NO BRASIL 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 Não vizem, Pobre os troféis Por um pouco. Assim, Para as pessoas Toccas, como e a gente É também Para as coisas Para as coisas E as coisas Que as pessoas Para as coisas Para as pessoas Para as coisas Para as coisas Para as coisas Aqui, como há pessoas, como aqui, é também para as coisas que eles escravam, as coisas que as pessoas escravam. Para as pessoas que estão em telefone, para as pessoas que estão em casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto